Um novo cenário, um novo formato, um novo meio de informação. Web TV Presidente Figueiredo. A Web TV Presidente Figueiredo inovou. Uma parceria com Speednet que deu certo. E agora traz uma novidade pra você. Todas as terças e quintas, a partir das 20 horas, com temas de relevância e interesse do internauta. Web TV Presidente Figueiredo. Jornalismo de verdade. Jornalismo de verdade.